Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, hoje temos mais vídeo de dumpster, que é o queridinho aqui do nosso canal mas antes de mostrar pra vocês onde foi que eu encontrei todas essas coisas, quero dar um recadinho pra vocês como muitos já viram, eu fiz um canal no YouTube e estou postando também no Facebook os meus stories do Instagram pra compartilhar com todos vocês que sempre falam pra mim que não tem Instagram então eu tô salvando tudo que eu gravo durante o dia em tempo real, quem não me acompanha lá no Instagram quem me acompanha sabe que todo dia eu tô lá, né gente, postando o que a gente tá comendo, onde a gente tá indo coisinhas do dia a dia, meio que em tempo real assim, é como se fosse um mini vlog da nossa vida, da nossa rotina e aí eu resolvi salvar tudo isso, colocar em formato de vídeo, só que ele não fica no formato que vocês estão acostumados porque pro Instagram a gente tem que gravar com o celular nessa posição, assim gente, não dá pra gravar assim porque os stories são nesse formato, então infelizmente eu queria muito que ficasse no formato que vocês estão acostumados mas eu também quero dividir com vocês a minha rotina lá no Instagram espero muito que vocês continuem assistindo, que vocês gostem vai ter o vídeo normal todos os dias ao meio dia e esses videozinhos curtos são extra, gente é pra quem realmente gosta e quer acompanhar aí um pouquinho da nossa rotina então não se preocupe que não vai atrapalhar em nada a rotina normal do canal meio dia tem vídeo no YouTube e na página do Facebook era só mesmo pra falar pra vocês que temos mais um extra aí dos stories lá do Instagram aí pra quem vai assistir no YouTube eu vou deixar o link do canal de stories aqui na descrição pra quem quiser acompanhar, quem tiver curiosidade então bora lá pro vídeo pessoal, estamos chegando aqui pra ver se tem alguma coisa nesse dumpster vamos dar uma olhadinha olha, gente, ali acho que tem coisa, ó hum, que cheiro mais bom tem umas flores ali, tem um vaso deixa eu ver o que tem ali, ó isso aqui é um quadro? parece que é um quadro mas essa porta aqui, ó isso aqui não abre mais que isso aqui então eu vou tentar pegar com a minha garrinha peraí, vamos tentar pegar gente, olha isso aqui, é uma guirlanda eu acho que é uma guirlanda, será? que lindo peraí que eu vou tentar aqui tá pequeno espaço ó, eu vou tentar pegar porque com o celular não vai dar porque a janela aqui, ó, gente, é bem pequena, ó o espaço que eu tenho aí eu já filmo pra mostrar pra vocês gente, eu pedi pra Agatha filmar por ali, ó porque por aqui não dá pra filmar direito ó, tem esse arranjo, Agatha olha que bonito bonito eu não vou tentar pra ver se eu consigo pegar ele mas tá difícil é que a janelinha aqui é bem pequena peraí, deixa eu ver se eu consigo por aqui, talvez joga ele aqui acho que vai dar será que você vai conseguir pegar ele aí? é que não dá, eu tenho que estragar peraí 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 peraí, peraí peraí, peraí foi eba tira e mostra aí aí fora pro pessoal nossa, que lindo, Agatha que lindo ó, mãe tá, mostra aí, tem mais coisa olha, gente, que lindo esse arranjo é pra colocar vela, eu acho bem bonito tem mais um negócio ali dentro que eu vou tentar pegar tem esse negócio aqui, quando foi pequeno tá quebrado tá quebrado? ó, olha é tipo um negócio de bambu, né, peraí ó, meio que passa por aqui vou jogar aí pra você ver se você pega tem um quadro também ó tem um quadro ai, tá bonito esse quadro agora, quanto vai dar pra pegar ele? não sei tá bem difícil nossa, tem muitos quadros olha esse aqui, deixa eu ver se dá pra pegar são vários vários quadros deixa eu ver se eu vou conseguir pegar esse aqui peraí tem que ser no meio quadro sim, eu tô tentando não dá ó, gente, tem que entrar mas nenhuma de nós não consegue passar essa janela? não deixa eu tentar por esse lado aí não abre mais que isso não abre olha, tia, tá uma luminária de abajur aqui que eles jogaram na verdade tem vários quadros talvez eu consiga trazer aqui, ó aqui pelo buraquinho ali, ó tem um buraquinho se eu conseguir trazer aqui, ó você pega eu mesmo consegui ai, que lindo mas, ó ela tá um pedacinho machucado aqui, ó tem mais um ali, ó mas, na verdade, mais dois ali, ó você tá pegando ah, mãe esse aqui eu consigo eu pegar você consegue? certeza? eu vou tentar pegar esse outro aqui você vê que tem um sapato ali fora? aonde? não perde o sapato não sei se tá o outro ó, olha sabe quanto esse quadro? quanto? 99 dólares é de ouro? 99 dólares deve ser alguém famoso mas tá no lixo ali é um negócio aonde? ali, ó ali, não na frente do sapo preto isso esse? eu acho que faz parte do meu negócio, ó mas tá furado? é um abajur não, eu acho que ele faz parte daquele negócio ali, ó é um abajur, mãe vai, continua filmando nossa, vai que não é um abajur, né? não, não é não eu acho que tem mais coisa ali gente, tá cheio de quadro, Agatha vai que eu consigo entrar aí? não meu Deus, tá cheio tem uma cortina ali, Agatha ah, peraí, 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 isso aqui eu vou conseguir pegar gente, vocês viram? olha que sozinha caramba, gente, uma cortina nova eu não imaginava que naquele saquinho tinha coisa que coisa preta gente, tem mais um negócio aqui, ó ah, mas esse aqui tá quebrado, ó tem mais um quadro lá, ó filma lá, ó Agatha, tenta pegar esse quadro deixa a Agatha pegar aquele quadro será que ela vai conseguir pegar? tá muito apertado, Agatha consegue? consegue? aí eu tô com medo de você se machucar machuca, não ai meu Deus, ai meu Deus eu acho que eu vou trazer ele pra cá peraí, deixa que eu vou trazer ele pra cá você não consegue puxar ele pra cá? tem mais coisa ali, Agatha bate, eu só consigo enquanto a Agatha vai pegando eu vou colocar lá no carro gente, isso aqui tá novo cortina? sei lá, mas tem mais algumas coisas aqui dentro, ó que lindo como que faz pra aumentar? e esses quadros também? peguei a Agatha pegou mais um quadro dá pra Carol gente, a Carol tá aqui também e aqui ela tá muito longe aquele ali você vai ter que trazer pegar ele e puxar aqui primeiro desse lado e depois arrastar de novo ali atrás tem tipo uma cortina ali junto, Agatha, ó a Agatha pegou mais alguma coisa o que que é isso, gente? é, acho que é um uma bandeira pega aqui tem um quadro, Agatha, ó outro quadro? outro quadro igualzinho vou colocar aí vou jogar lá pra água pra pegar acho que a Carol consegue pegar será que? não consigo, consigo não consigo, consegue pegou, Carol? pega eu acho que eu acho que deve ter mais coisa aqui, ó, gente igualzinho ao outro o que é isso, gente? não sei eu falei que é um abajur uma abajur e aí, mãe? encontrou mais coisa? não, mas eu acho que tem uma parte aqui que esse negócio aqui acho que faz parte de alguma coisa daquelas que a gente encontrou eu acho que não mas vai que é que é um negócio que eu vou passar pra lá eu vou tentar colocar aí pra você pegar não sei se eu vou conseguir mas vou tentar pegou eu acho que é pra colocar vela pessoal, nós saímos só pra dar uma volta porque hoje é 4 de julho pra procurar fogos e a gente decidiu passar no dumpster e olha só encontramos várias coisas legais bom, pessoal agora que vocês já viram o sofrimento que foi pra gente conseguir pegar essas coisas né, meninas? sim foi muito sofrimento a Agatha me ajudou é lógico, gente é pouca coisa porque não é sempre que a gente dá sorte de ir lá no dumpster e encontrar o dumpster cheio de coisa mas o pouco com Deus é bastante e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu encontrei eu vi essa frase pode novo ah, não não vai ter graça agora saiu já tinha saído espontaneamente olha só olha só que coisa mais linda é como se fosse uma guirlanda ó só que ela tá num vaso e ela tem esses suportes aqui ó que eu acho que é pra colocar vela olha que lindo são 3 suportes ou pra colocar vasinho de flor também não sei mas gente olha o preço que é esse daqui é quase 70 dólares eu fico assustada como as pessoas jogam no lixo uma coisa nesse valor e também fico assustada de ver saber que tem pessoas que compram um vasinho assim por 70 dólares que é fácil de fazer em casa super fácil de fazer super fácil mas enfim a sorte foi minha e eu vou guardar aqui o meu vasinho né pra levar pra nossa casa eu amei esses quadros e olha só esses quadros gente foca no preço aqui Agatha o conjunto de quadros 99 dólares gente 99 dólares é pra colocar na parede em sequência são 4 quadros cada um tem um desenho diferente aqui tá com machucadinho mas esse daqui é super fácil de arrumar super fácil de arrumar olha acho que bem merrundo o meu favorito eu acho que é esse aqui eu gostei bastante desse aqui desse? lindo né maravilhoso e olha achamos coisas de aqui já tem 99 mais 69 já tem quase 170 dólares só aqui gente só aqui e aí tem esse outro negócio esse aqui que eu não sei o que é que tá marcando 14 e 99 ah mas tava pra vender em clears por 4 e 99 que na verdade eu não sei o que que é é o que tipo uma sacola não saber não saber eu não sei o que que é não gente é que ele não vai colocar na porta da casa talvez ah olha acho que é pra colocar na cortina ó porque ele tem um lugar aqui pra colocar ó cortina de banho não sei é um N ó tá bem bonito mas não sei ainda pra que que ele serve e aí pasmem gente pasmem mas essa cortina maravilhosa tava no lixo ó e aqui tem um negocinho na etiqueta que tava dizendo que era venda final né ela tava já no display por venda seio seio final né venda final provavelmente não vendeu e aí eles jogaram com o lixo que vocês sabem que eles tem várias etapas né eles colocam por exemplo em cem dólares eles baixam pra oitenta depois pra cinquenta pra quarenta e aí no último preço se não vendeu eles jogam no lixo concordo né vamos ver se ela tá com algum defeito gente eu acho que não porque ela tava fechada tá fechada gente olha isso aqui a cortina está fechada que qualidade que qualidade desse tecido chega chega de pertinho pra o pessoal ver que qualidade desse tecido eu quero pra mim pro meu quarto novo zoião é meu já que qualidade gente maravilhosa a cortina olha olha o preço dela mais setenta e nove noventa e nove mais oitenta dólares no lixo novinho gente novo são dois ó vem dois painéis que maravilha eu fico chocada gente chocada quando eu encontro essas coisas dá pra acreditar pessoal que essas coisas estão no lixo dá pra acreditar Agatha dá sim dá pra acreditar porque a gente achou né a Agatha já tá tão acostumada que eu encontro coisas que ela já nem se surpreende e aí tem esse vaso gente que é pra colocar tipo aquelas flores secas sabe de decoração ele é todo feito no bambu e aí ele tava é desencaixado ó aqui é só passar cola e encaixar ele novamente ó eu vou fazer isso depois deixa eu tomar cuidado pra não quebrar ó é só encaixar ele bonitinho e colar e aí depois dá pra colocar na entrada da porta e colocar tipo aquelas plumas ou alguma folhagem seca pra ficar bonito bem bonito bonito né lindo 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 mesmo e aí tem esse outro negócio que eu pensei que fosse parte desse vaso mas não é então encontrei esse daqui também gente ó só que infelizmente isso daqui o vidro de dentro tá todo quebrado então não vai dar pra aproveitar talvez tirar esse daqui pra ficar como um porta velas ó tá quebrado então eu nem vou tirar pra não fazer bagunça aqui na sala bom pessoal então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo é foi pouquinho né como eu disse pra vocês mas as coisas que a gente encontrou foram maravilhosas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa o seu like compartilha com o amigo se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal e nos vemos amanhã no próximo vídeo se Deus quiser tchau espero falar a Bel roubou a sina olha a pose da Bel tchau 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 tchau